Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divaná, Matilda Ná, Agamemnon Errar é humano, fui eu quem errei Mas o perdão é feito pra quem sabe dar Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Divaná, Matilda Ná, Agamemnon O amor que vão rever você, meu amor O amor que vão sentir você perto de mim O amor que vão rever você, meu amor O amor que vão rever você, meu amor O amor que vão sentir você perto de mim O amor que vão rever você, meu amor O amor que vão rever você, meu amor Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Ei! Divaná Matilda Ná Agamenó L'amor Que vão rever você Meu amor L'amor Que vão sentir você Perto de mim L'amor Que vão rever você Meu amor L'amor Que vão sentir você Divaná Matilda Ná Agamenó Divaná Matilda Ná Divaná Divaná Matilda Ná Divaná 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 E essa mais uma gostosa de Silvio Marcos ao vivo volume 4 Divaná D'amor Nosso amor não fosse acabar assim Por isso eu estou aqui Foi um tempo cheio de emoção Lembro que você falou Me amar e ser feliz Foi mais que um sonho O que é bom não pode acabar Mais uma vez vamos tentar Não posso esquecer O nosso amor não pode morrer Me dê outra chance, meu amor É pelo nosso amor Foi demais o que passou Eu pensei Que o nosso amor Não fosse acabar assim Por isso eu estou aqui Foi um tempo cheio de emoção Lembro que você falou Me amar e ser feliz Foi mais que um sonho O que é bom não pode acabar Mais uma vez vamos tentar Não posso esquecer O nosso amor não pode morrer Me dê outra chance, meu amor É pelo nosso 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 amor No deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Tão longe de chegar Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Tô rindo só Tô rindo só Nem pude ver Que o céu é maior Que o céu é maior Olhei pra mim Nem via assim Tão perto de chegar Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É circular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Vou dar Uh 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 É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Tô rindo só Nem pude ver Que o céu é maior Olhei pra mim Me via assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É circular Sonha e deságua Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar Uh 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 Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Existe em vida Após o amor A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Existe vida Após o amor A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Existe vida Após o amor A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é difícil O amor não é confuso Nos faz morrer E renascer Tudo isso pra tentar Outra vez Oh Existe vida Após o amor A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Existe vida Após o amor É quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Embora seja tão comum Está sempre em qualquer um O amor te quer O amor te quer O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil O amor não é difícil Nos faz morrer E renascer E renascer Tudo isso pra tentar O amor nos faz Nos faz nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor faz um dia de sol O amor faz um dia de sol A quem diga que sim A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor faz um dia de sol Eu acredito no amor Existe vida após o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Ando só, vivo só Feito um louco, aventurei o avagar Eu não sei onde foi Quando foi que eu parei no lugar Só sei dizer Que eu parei De viajar De viajar Eu me cansei Meu coração Se apaixonou Sem que eu partisse Novamente Não me deixou Aqui 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 termina a viagem Pra desilusão Pro desamor e tristeza E pra solidão Vou ficar por aqui Vocês podem seguir Sem mim Achei meu rumo Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu verso Pureza pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu verso Pureza pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Aqui termina a viagem Pra desilusão Pro desamor e tristeza E pra solidão Vou ficar por aqui Vocês podem seguir Sem mim Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu verso Pureza pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu verso Pureza pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus E essa vai especialmente Pra toda moçada Aqui com o Desilumar Se pode beber meu irmão Vou beber Vou beber Pra não chorar Vou ficar de pé Vou ficar de pé Na porta Com tanta fé A esperar você Vou sair De ba em ba em ba em ba Vou te procurar Você não está O que é que eu vou fazer Vou quebrar Tudo nesta casa Quando bebe Bebe mais Siga o Max Uma rocha Vou beber Vou beber Vou sair De bar em ba em ba em ba Vou te procurar Você não está Você não está O que é que eu vou fazer Vou quebrar Tudo nesta casa Com desprezo Uma mulher que ama Oh, pobre Bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais E esta música Eu dedico a alguém Muito especial Que está curtindo Silvio Max Neste momento Choro A sua ausência Quando vejo você Indo embora Saindo de mim Choro Como criança Que perdeu o brinquedo Que gosta Ao seu amiguinho Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Vai Vai Minha verdade Diz a ela que sou um menino Com pouca idade Vai Minha saudade Sentimento 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 Traz ela de volta No primeiro vento Choro Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Se eu te amo Sentimento 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 traz ela de volta Sentimento traz ela de volta No primeiro vento 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 Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga Que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços Seria um ébrio a mais No mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga Que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco E essa música eu dedico a toda a galera de Maracassué Que curte Sibio Max Um abraço todo especial Sibio Max ao vivo, volume 2 O rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Veste do mundo transparente e sensual Sobre a luz negra de um salão múltiplo É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente a ti te amei Veja no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos nas águas Vem seu futuro totalmente destruído O sono chega e ela envolve de massinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Sinta na cama em frente a ti te amei Ver no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos nas águas Ver seu futuro totalmente destruído O sono chega e ela envolve de massinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Você está sozinha Você está sozinha Eu também Você sofre por mim, meu bem Sofre por ti também Que me me acondeça Te amo demais Te darei o céu, meu bem E muito mais Você é uma flor Que desabrochou Que desabrochou Que me deu muita paixão Você é uma flor Que desabrochou E que me satisfaz A noite se dura um acordo Pensando em você Não dá pra viver tão distante, meu bem De você Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Carlinho Mel Um abração pra você Um abração pra você, meu irmão Você é uma flor Que desabrochou E que me satisfaz E que me satisfaz A noite se dura um acordo Pensando em você Não dá pra viver tão distante, meu bem De você Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi E oi, 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 oi Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela eu preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixando nesta solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar desta paixão Eu sei A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 ela vai voltar Silvio Maracção, vivo no volume 3 Um abração especial a toda moçada do Nordeste Contados para o show 98, 678, 24, 5 E 96, 14, 40, 13 Eu sei, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar E oi, 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 meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar E oi, 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 ela vai voltar E oi, 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 ela vai voltar E oi, 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 ela vai voltar E oi, 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 ela vai voltar E oi, 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 ela vai voltar E oi, 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 ela vai voltar E essa vai pra mostrar a questão da desilusão da vida Esse do Marcos ao vivo pra você Se apaixonar Vou dar um jeito De arrancar você de vez na minha vida Nem que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que achar outra maneira pra viver Me diga agora Em quanto há tempo Porque eu já vou embora Estou cansado de viver a mesma história Que me machuca e só me faz sofrer Não quero mais Quero mais Viver de ilusão Sai de mim mulher fingida Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Não quero mais Quero mais Viver de ilusão Sai de mim mulher fingida Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Vou dar um jeito De arrancar você de vez na minha vida Nem que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que achar Tenho que achar outra maneira pra viver Me diga agora Me diga agora Enquanto há tempo Porque eu já vou embora Estou cansado de viver a mesma história Que me machuca e só me faz sofrer Não quero mais Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim mulher fingida Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim mulher fingida Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração E essa vai pra moçada Que está apaixonada Curtindo o Silvio Max No volume 3 Ao vivo Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem E viver Sei que é difícil Mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você nem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder Fico doente Ficar com ele Mas também ficar comigo Com ele Com ele Com ele Com ele Assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele Com ele Com ele E se alguém Falar Meu bem Eu não ligo Só quero é te amar Meu bem Eu não ligo Só quero é te amar Contar-se para a show 98 678 2045 E 9614 4013 E aqui vai um abração especial Descobre Que está toda mostrada da Feminist Produções Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil Sei que é difícil Mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você nem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder Fico doente Ficar com ele Mas também ficar comigo Com ele Com ele Com ele Com ele Com ele É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele Com ele Com ele Com ele E se alguém Falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me falta coragem pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixou na solidão Nunca me senti nesta situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida, não sei o que fazer Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder A verdade tá na cara, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa Não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti É Silvio e Marcos falando de amor Na rocha Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me falta coragem pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixou na solidão Nunca me senti nesta situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida, não sei o que fazer Não dá mais Eu não posso esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder A verdade tá na cara, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Não resisti Não resisti Não resisti Não resisti Não resisti Eu te amo e nunca vou te enganar Eu não acredito, não, que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei, não, eu não sei, não, eu não sei, não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais E o tempo está escondidinho no teu coração, não, não Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção Agora eu não sei, não, eu não sei, não, eu não sei, não Agora eu não sei, não, eu não sei, não, sei, não Acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei, não, eu não sei, não, eu não sei, não Eu não sei, não, 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 eu Acho que perdi o seu amor E não sei mais como é encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Não me deixe só, princesa Não me deixe só Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais irão olhar Algo tão lindo assim E o meu sorriso De saudade vai chorar Se você de mim fugir E a minha boca Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teu corpo pra me dar prazer Sem você amor pra me amar Não me deixe só Princesa Não me deixe só Eu te quero muito Não me deixe só Princesa linda Não me deixe só Meu amor, procure entender Sem o seu amor não sei viver Sem seus olhos pra me olhar Sem tua boca pra me beijar Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teu corpo pra me dar prazer Sem você amor pra me amar Não me deixe só Eu te quero, te quero, te quero Não me deixe só Princesa linda Não me deixe só Eu te quero, te quero Não me deixe só Princesa Não me deixe só Amor Não me deixe só 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 Não me deixe só